Galera, se inscreve, deixa o like e compartilha, beleza? Tem gente caindo aqui ainda, e tem que ir atirando, isso é injusto. Tem gente usando é o busão aí já. Tem uma coisa aqui pro ônibus aqui ó. E aí galera, tudo bem? Então a gente tá passando aqui só pra lembrar vocês que a gente também tem um canal lá no Telegram. A gente sempre gosta de mandar gravações antes de botar no YouTube lá no Telegram, pra galera começar a falar né, antes da gente postar, tipo, dar umas dicas e tal. Então aproveita, eu vou deixar aqui na descrição e já clica no link pra ir pro seu Telegram e fortalecer a gente lá, beleza? Fazer essa comunidade eu compartilho crescer aí, tá ok? Falou! Gente atirando, gente atirando, quem é? Aqui, aqui, aqui ó, do meu lado, aqui ó. Aqui ó. Aê, correu, correu, correu. Aê, correu, correu, correu. Aê, correu, correu, correu. Aê, correu, correu. Aê, correu, correu. Aê, correu, correu, correu. Aê! Já era, passei por cima. Aê, correu, correu. Aê, correu. Aê, correu. Aê, correu. Aê, correu. Aê, correu. Agora vamos ver que tem coisas para se equipar, né? Tem gente aqui em baixo atirando Lá no ponto de save Lá no ponto de save A minha galera vai gravar a criação Não Já não, eu tô tinha um tipo a energia Um KB, um KD, um KD Um KD Já não vai, já não vai 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 Mas eu não vai fazer Achei, vem de cara com uma aqui, vem de cara com uma, 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 é que eu não mando nada mesmo. Era real, né? Era real esse bit. Eita bagaceiro, os três atirou, colega. Será que a gente queria ele vivo? Tá doido, né? E aí, galera, o vídeo tá bom? Só passando pra lembrar vocês que a gente também tá no TikTok, ok? Quando a gente encerra aqui os vídeos, a gente sempre manda cortes do vídeo pro TikTok. Então, quem for do TikTok aí, já pega o nosso link aqui na descrição e segue a gente lá e aproveita também e curte os nossos vídeos que já estão lá, beleza? Falou! Tem galera pulando aqui de paraquedas. Pulando pra onde? Ah, não sei, só fobe no negócio aí. Não sei, só. Descato. Gente, só vai levar agora! Bora! A gente já saiu daqui, né? Bora, sobe aí. Sobe aí, ó. Tô aqui, ó. Passar ali no posto, hein? Tá, tá. Passar aqui no posto, Alex. Acho que não dá mais não, Alex. Acho que não dá mais não, vamos embora. A zona, Alex, tá vindo. Onde é a zona, Alex? Tem um combustível aí, não? Tem não, acabei de explodir. Mas meu Deus, claro. Morreu, Alex. Morreu, Alex, morreu. Acabou aqui? Acabou. Galera, só dando uma pausa aqui rapidinho. Quando acabar o vídeo, dá uma passada lá no Facebook pra fortalecer a nossa página se inscrevendo e deixando o like. Beleza? Falou! Tá tocando o Alisson e o Henrico. Bora, Alex. Bora, Alex. Esse sorvete aqui, se tu pegar ele, ó. Presta atenção. Aí come, ó. Aí tu anda na água. Esse gente acha que não vai ter... Porque... Presta atenção lá, ó. Pega. Funcionou não. Ixi, a hora tá aí brigando lá, ó. Hum, achei um negócio interessante. Já vou. Valeu. Nossa, eu tô ruim demais, colega. Puta, eu sou um brigando. Nossa, eu sou um brigado, gente. Ai, ai, fala sério. Nossa, cara, eu tô muito ruim, hein. Galera, se inscreve, deixa o like e compartilha. E aí, galera, o vídeo deve tá bom, hein. Então, aproveitando, quando acabar, dá uma passada lá no nosso perfil no Instagram. O link vai ficar aqui na descrição, tá. Fortalece a gente lá. A gente sempre manda os prints de imagem pra avisar vocês do que vai ocorrer nas nossas gravações. Quais jogos a gente vai jogar. A gente tá aceitando ideias também. Precisa mandar um direct, ok. E fortalece a gente, beleza? Falou. Aí, cara! Tá os dois, tá os três aí, olha. Sai do pulzão, sai do pulzão! Sai do pulzão, sai do pulzão! Sai do pulzão, sai do pulzão, ok? Sai do pulzão! Ah, oi, 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 oi.